Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma receitinha e a receita de hoje eu trago para vocês como fazer bolo de banana prático, fácil e delicioso. Vamos lá para os ingredientes, vamos precisar de três bananas, se vocês tiver a banana aí bem madurinha não tem problema, não jogue fora, não desperdice, tá? Porque quanto mais madura a banana estiver, melhor, ela fica mais doce e mais saborosa também. Pessoal, desde já eu peço que vocês que não é inscrito, que se inscreva no canal, que ative o sininho para receber todas as notificações, que deixe seu like, comente aí de que estado vocês estão nos assistindo, pois será um prazer saber até onde meus vídeos estão chegando, tá? Compartilhe também os vídeos com seus amigos e familiares, isso é muito importante para o crescimento do canal, tá pessoal? Conto com vocês. Vamos lá, coloquei aqui três bananas, vou colocar aqui quatro ovos, eu tô usando quatro ovos porque os meus ovos são pequenos. Se for ovos médio ou grande, você pode estar usando três ovos. Vamos precisar também de meia xícara de açúcar. A medida pessoal da xícara que eu estou usando aqui é uma xícara de 240 ml. Vamos precisar também de 100 ml de óleo. Vocês podem também estar usando a manteiga, a margarina. Se vocês for usar manteiga ou margarina, vocês podem usar entre três a quatro colheres de sopa. Eu vou bater essa mistura por dois minutinhos. Em seguida eu volto com vocês porque vamos também acrescentar o leite, tá pessoal? Já já eu volto. Pronto pessoal, já bati muito bem. Agora vou acrescentar duas xícaras de leite. Lembrando que essa minha xícara é de 240 ml. Pronto, coloquei duas xícaras de leite. Agora eu vou voltar a bater por um minutinho e já já eu volto com vocês. Pronto pessoal, já bati. Agora vou passar aqui para esse refratário para estar colocando a farinha. Vamos precisar de 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar aos poucos, tá? Não vamos colocar de uma só vez, para a gente poder mexer essa massa sem dificuldade. Essa minha farinha é sem fermento. Mexe muito bem, fica uma massa maravilhosa. É um bolo super prático, fácil, delicioso e saudável. Vale super a pena vocês fazerem na casa de vocês. E pessoal, eu usei meia xícara de açúcar porque eu não gosto de bolo muito doce. E como a banana já tem o doce natural dela, eu coloquei meia xícara de açúcar. Mas se vocês preferirem um pouco mais puxado para o doce, vocês podem estar colocando uma xícara de açúcar, tá? Vamos lá acrescentar a outra metade da farinha. E vou mexer aqui tudo muito bem, já já eu volto com vocês. Olha que massa maravilhosa pessoal! Olha para isso! Agora eu vou estar acrescentando uma colher de sopa de fermento. E mexer um pouco mais até misturar por completo. Pronto pessoal, já misturei muito bem o fermento aqui na massa. Olha que massa maravilhosa! Olha a cremosidade dessa massa! Esses pontinhos escuros que vocês estão vendo na massa pessoal, é da banana, tá? Agora eu tenho aqui uma forma untada e polvilhada com manteiga. E vamos aqui agora levar essa massa para essa forma. Olha que maravilha de massa! E uma dica pessoal, sempre vocês dão uma batida assim ó, uma leve batida na massa, que é para sair um pouco do ar, né? Que fica na massa. Isso é muito bom para tirar todo esse arzinho da massa. Sempre que vocês fizer, qualquer bolo, independente do sabor, vocês dão essa leve batida. Pronto, agora eu vou levar para assar, como já está pré-aquecido a 180 graus, eu vou assar de 35 a 40 minutos. E já já eu volto com vocês com o resultado. Pronto pessoal, já assei o bolo. Olha só que maravilha! Agora eu vou desenformar e já já eu volto com vocês. Olha só pessoal, que maravilha! Olha como está! Vou cortar um pedaço para vocês verem como que ficou. Está com um cheirinho tão gostoso de banana pessoal, que vocês não fazem ideia. Um cheiro maravilhoso, com um cafezinho, é tudo de bom. Olha para isso! Olha a fofura desse bolo. Ainda está quente, né? Porque eu acabei de tirar do forno. E vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como que ficou. Olha só! Olha só pessoal! Olha como está fofinho! Maravilhoso! Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha para isso! Vou experimentar um pedacinho aqui para ver como que ficou. Uma delícia! Uma delícia pessoal! Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É prático, fácil e super delicioso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para vocês receberem todas as notificações de cada vídeo que eu postar aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que o canal venha a crescer. Conto com vocês! Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! Tchau! Tchau!